O Ministério da Saúde lança agora de manhã o programa Imuniza SUS e também está usando a tecnologia para monitorar e controlar a vacinação contra a Covid-19. É o aplicativo ConectSUS. A repórter Cláudia Boiunga conta pra gente mais sobre essa ferramenta. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. É isso mesmo. Quem receber a vacina contra a Covid-19 e se cadastrar pelo ConectSUS vai ter a dose registrada pelo celular e vai poder acessar pelo aparelho o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a segunda dose da vacina deve ser tomada. Para se cadastrar no ConectSUS é só baixá-lo gratuitamente pelo celular ou entrar no site. E daqui a pouco, como você falou, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lança o projeto Imuniza SUS, que vai capacitar 94 mil profissionais de saúde que vão participar de ações de imunização por todo o país. Ainda sobre a vacina contra a Covid-19, a Anvisa segue analisando o segundo pedido do Instituto Butantan para uso emergencial da vacina Coronavac. Renata. Obrigada pelas suas informações, Cláudia. E aí